Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 2, 3, 2, 1 2, 3, 4, 1 Mamãe! Olha a minha filha! O que você fez com a minha mãe? Mamãe, mamãe, o que você fez com a minha mãe? Você não está me reconhecendo? Eu sou o Luizinho! Luizinho, é você! Sai daqui! Sai! Eu vou, mas eu volto! Joana, acorde aqui, Joana! Joana, acorde aqui! Minha mãe está morrendo, Joana! Calma, minha filha! Minha mãe está morrendo! Mamãe, morre não! Pelo amor de Deus! Morre não! Minha mãe! Minha mãe! Ai! Ai! Me solta! Me solta! Me solta! Ela é minha! Ela é minha! Não, ela foi... A minha desde pequena! Ela é minha! Você vai fazer o que? Ela é minha! Vou tirar ela de você! Para! Para! O que é meu pai? É seu pai, meleira! Ele não é meu pai! Ele só me ensinou a matar e roubar! Tem um pai não! Tem um homem! Vem, vem comigo! Ai, peraí! Você está me machucando! Por que você não vem comigo? Se você prometer não matar e não roubar mais! Eu prometo! Eu não vou roubar nem vou matar mais ninguém! Tá bom! Então eu vou morrer! Luizinha! Não morra! Não morra! Luizinha! 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 Vamo seu carro e você vergonha! Agora você vai pagar pelos seus crimes. Lá no setão, cabra macho no ajoelha Nem faz parelha com quem é de traição Puxa o facão, risca o chão que sai sem telha O que tem vez que só mesmo a lei do cão É lampa, é lampa, é lampa, é lampião Meu candeeiro encantado, meu candeeiro encantado Enquanto a faca não sai toda vermelha A cabroeira não dá sossego não E vira busto e pagou no cortureira Que nem já fez virgulim no capitão É lampa, é lampa, é lampa, é lampião Meu candeeiro encantado, meu candeeiro encantado Já foi-se o tempo do fuzil papá amarelo Pra se bater com o poder lá do sertão Mas lampião disse que contra o flagelo Tem que lutar com o parabelo na mão E é lampa, é lampa, é lampião Meu candeeiro encantado Meu candeeiro encantado Meu candeeiro encantado Lá no setão, cabra macho na joelha Nem faz parelho na joelha Nem faz parelha com quem é de traição Puxa o facão, risca o chão que sai sem telha Porque tem vez que só mesmo a lei do cão É lampa, é lampa, é lampa, é lampião Meu candeeiro encantado Meu candeeiro encantado Meu candeeiro encantado E cuita faca não sai toda vermelha A cabroeira não dá sossego não E vira busto e pacou no cortureira Que nem já fez virgulim no capitão É lampa, é lampa, é lampa, é lampião Meu candeeiro encantado Meu candeeiro encantado Já foi-se o tempo do fuzil papá amarelo Pra se bater com o poder lá do sertão Mas lampião disse que contra o flagelo Tem que lutar com o parabelo na mão E é lampa, é lampa, é lampa, é lampião Meu candeeiro encantado Meu candeeiro encantado Meu candeeiro encantado Lá no setão, cabra macho na joelha Nem faz parelho Nem faz parelho com quem é de traição Puxa o facão, risca o chão Que sai sem telha Porque tem vez que só mesmo a lei do cão É lampa, é lampa, é lampa, é lampião Meu candeeiro encantado Meu candeeiro encantado Meu candeeiro encantado Já foi-se o tempo do fuzil papá amarelo Pra se bater com o poder lá do sertão Mas lampião disse que contra o flagelo Tem que lutar com o parabelo na mão E é lampa, é lampa, é lampa, é lampião Meu candeeiro encantado Meu candeeiro encantado Meu candeeiro encantado Meu candeeiro encantado Música